Gaziantep Gaziantep é a capital da província de mesmo nome no sudeste da Turquia. É uma das cidades mais antigas do mundo, em uma das regiões mais pobres do país. Com cerca de 1 milhão 250 mil habitantes, seus recursos naturais são limitados, pois a terra é imprópria para a agricultura. Contudo, Gaziantep tornou-se líder mundial na produção de tapetes que exporta para muitos países. Por mais de mil anos, o cristianismo predominou na Turquia. Posteriormente, o país transformou-se num centro de divulgação do islamismo. Ser turco significa ser seguidor do islã. 99% da população o professam. Apesar disso, a lei turca não está baseada na sharia. O governo procura manter essa maioria muçulmana, investindo no ensino e nas práticas do islã sunita. Em fevereiro de 2023, um grande terremoto abalou o sul da Turquia e o noroeste da Síria, com o epicentro na província de Gaziantep, deixando cerca de 50 mil mortos e milhares de feridos. A gigantesca tarefa de reconstrução incide numa época de crise econômica no país. E certamente, o crescimento da demanda por diversos produtos e serviços aumentará a inflação já elevada. Por estar perto da fronteira com a Síria, estima-se que em Gaziantep haja cerca de 450 mil refugiados sírios. Em sua maioria, são muçulmanos não sunitas que sofreram perseguição em seu próprio país. Cerca de 45% deles vivem na linha de pobreza e 14% em condições de extrema pobreza. Aproximadamente 25% das crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição. O espaço nos campos que os abrigam é tipicamente apertado, o abastecimento de água é limitado e o saneamento precário. Nessas condições, a disseminação de doenças é uma realidade e uma preocupação. A situação é complexa e não há consenso entre os refugiados. Alguns conseguiram se estabelecer e começar uma nova vida na Turquia, enquanto outros mal sustentam a família. Assim, muitos vendem o pouco que lhes resta a fim de pagar os atravessadores pela jornada para a Europa, mesmo conhecendo os riscos de perderem o status de proteção ou serem deportados. De fato, o país tem hoje a maior população de refugiados sírios do mundo e parece haver maior liberdade para ministrar as boas novas a eles. Oremos Para que as pessoas de Gaziantep tenham a mente e o coração abertos para o Evangelho, peça tanto pelos turcos quanto pelos refugiados sírios em Gaziantep. Que Jesus se revele a eles em meio a tanto sofrimento e escassez de recursos. A dramática situação pós-terremoto permitiu a entrada de muitos estrangeiros para a ajuda humanitária. Ore para que os servos do Senhor, que permanecem entre eles, testemunhem o Evangelho. Ore pelas centenas de crianças que perderam os pais no terremoto. Muitos foram entregues a parentes, mas outros tantos não têm família. Que o Senhor os proteja de pessoas más. Peça para que Deus envie obreiros para a sua seara em Gaziantep. Que servos dispostos a glorificar a Cristo sejam enviados para proclamar as boas novas do reino nessa cidade. Ore por nossos irmãos de origem muçulmana na Turquia. Que o Senhor supra cada uma de suas necessidades e os encha de amor, sabedoria, poder e ousadia. Que testemunhem a fé em Jesus, cuidando dos necessitados e proclamando seu Evangelho. Ore para que até 2030, 10% dos habitantes de Gaziantep se tornem seguidores do Senhor Jesus. ması beiagi.com Eu bota ai mesmo, aku mu decentralized de P Odis Daniel, şurada a mailsah.com Eu bota ai mesmo, 내부.com Eu bota ai mesmo, meu nomeihat.com Viaничahou-pol внут Thunder Влад, Eu bota ai mesmo, eu bota ai mesmo, eu bota ai mesmo, aimei, ôjima amazão. Eu bota ai mesmo, nossa mailsah, e eu bota ai mesmo. Eu bota ai mesmo, eu bota ai mesmo, e eu bota ai mesmo, иты ai seguirei nunca na aura. Obrigado.